Nosso entrevistado hoje é o ex-governador de São Paulo, candidato à vice-presidência da República, na chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula, Geraldo Alckmin. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, José Eduardo. Quero agradecer o convite, seu convite, da Rádio Aparecida. É uma satisfação participar aqui do programa. Comece perguntando o que motivou o senhor a aceitar compor a chapa com o ex-presidente Lula. Olha, eu acho que o Brasil, nós precisamos salvar a democracia. Foi isso, aliás, que me fez ainda jovem ser candidato na época do período militar a vereador e prefeito da minha cidade natal, Pindamonha Gaba. Então, salvar a democracia que hoje está em risco. De outro lado, retomar a atividade econômica, diminuir o desemprego, ajudar o Brasil a fazer as reformas necessárias, uma agenda de competitividade. O Brasil cresceu, o jovem tem emprego. Hoje nós temos, entre os jovens, 30% de desemprego. Enfim, um crescimento inclusivo, onde todos possam melhorar de vida. Veja o salário mínimo com perda real. Hoje, como pode um aposentado, que 71% dos aposentados e pensionistas do INSS ganham R$ 1.212,00, que é o salário mínimo. Ele teve perda real. No tempo do presidente Lula, nós tivemos ganho real de 74%. No Fernando Henrique, ganho real de 40%. Então, a retomada da economia, um crescimento inclusivo, um crescimento com estabilidade, sem inflação. A inflação não é 9%, a inflação de comida é 30%. Veja o preço do leite, a disparada que teve. E uma inflação, um crescimento com sustentabilidade. Ou seja, não devastar a Amazônia, preservar o meio ambiente. É melhorar a vida da nossa população. Sempre que a gente faz uma conciliação, o país anda melhor. Para de briga, de confusão o dia inteiro e faz uma agenda que interessa ao país, que é melhorar a vida da população. Governador, o senhor foi opositor ao PT e ao Lula em diferentes pleitos. Chegou, inclusive, a usar palavras bem duras contra o próprio ex-presidente. Como explicar ao eleitor essa mudança de posicionamento? Olha, lá atrás, nós estávamos todos juntos. Eu me lembro que na campanha do Franco Montoro para o Senado, todos éramos MDB. Só tinha dois partidos no Brasil, Arena e MDB. Me lembro que eu defendi o Montoro e o Lula defendia o Fernando Henrique. Acabou ganhando o Montoro e o Fernando Henrique foi suplente do Franco Montoro. Então, já estivemos juntos. Na campanha presidencial, em 89, o Mário Covas e eu, no segundo turno, apoiamos o Lula. Muitas vezes o PT nos apoiou aqui em São Paulo. Quando o Covas foi candidato, no segundo turno, o PT apoiou o Covas. Agora, disputamos eleições, o que é legítimo, disputas duras, mas nunca colocamos em risco a democracia. Nunca divergimos em termos de... A democracia é um princípio, é um valor. E hoje o Brasil precisa que a gente se una. Aliás, veja a Alemanha, Angela Merkel. Ela é do Partido de Centro, a democracia cristã. Quando ela se elegeu chanceler, primeira-ministra, ela convidou para compor o governo a esquerda da Alemanha, a social-democracia alemã, o Scholz. E ela fez um governo de grande sucesso. A Alemanha impulsionou toda a Europa, praticamente. Então, acho que o Brasil precisa. O que o Brasil precisa mais? As disputas do passado ou um entendimento para a gente construir um futuro melhor para a população que está sofrendo? Desemprego, perda de renda, salário baixo, educação andando para trás, saúde com negacionismo da vacina, devastação do meio ambiente. Acho que o Brasil precisa mudar e a gente precisa superar as divergências e ajudar o Brasil. Quais missões, quais funções o senhor deve exercer em um eventual governo encabeçado pelo ex-presidente Lula? Olha, não tem uma missão específica, Zé Eduardo. Eu já fui vice-governador, aliás, duas vezes, do governador Mário Covas. Você é um copiloto. Toda tarefa muito relevante, você trabalha em dois. Você pegar um Airbus, um Boeing, tem dois, piloto e copiloto. Você pegar uma cirurgia grande, tem dois cirurgiões. O cirurgião e o segundo cirurgião. Então, é ajudar em todas as áreas. A nossa dupla, Lula e Alckmin, nós temos, o Lula tem oito anos de experiência como presidente da República. O Brasil cresceu, mais de 4% ao ano a economia. No último ano, 7,5% cresceu a economia. O povo vivia melhor, não tinha fome. Hoje, são 33 milhões de pessoas passando fome. Não teve inflação. A dívida sobre PIB caiu. E eu tenho 14 anos de experiência como governador de São Paulo. Então, nós estamos juntando aí duas grandes experiências para trabalhar pelo país. Algum programa aqui no estado de São Paulo que o senhor também queira levar para o âmbito nacional? Algum programa ou ação específica implantada nos governos do senhor? Três áreas, elas são fundamentais. Primeiro, a retomada do emprego e renda. Essa é a questão central, né? Emprego, emprego, renda, renda, né? O trabalho é essencial à vida humana. O que uma mãe quer que o filho tenha? Uma profissão, que ele possa se manter, constituir família. Então, a agenda de competitividade, a boa gestão, a segurança jurídica, a reinserção do Brasil hoje na economia mundial, a simplificação tributária, a questão econômica é essencial. A outra é a educação. Eu acho que o governo do presidente Lula vai ser o presidente da primeira infância. É creche, é ensino infantil, escola de tempo integral, ampliar o ensino técnico e tecnológico. Nós ampliamos muito as ETECs, as FATECs. O governo federal tem os institutos federais que podem também crescer bastante, e principalmente saúde. Com a COVID, represou a demanda de questões de câncer, coração. Há filas enormes hoje, todo mundo aguardando vaga no CROSS, uma queda da tabela do SUS, muito forte, a tabela está totalmente desatualizada, as Santas Casas em dificuldade. Então, acho que a saúde é essencial. E veja como é grave. O Brasil tem 3% da população do mundo, Zé Eduardo, e teve 10,5% das mortes por COVID. O atraso na vacinação, a campanha contra a vacina, dizendo que vacina dava AIDS, vacina vira jacaré, essa campanha negacionista, ela piorou muito. Hoje você tem baixa vacinação de sarampo, baixa vacinação de poliomielite, e levou ao Brasil ter 3x mais morte do que a média mundial em relação à pandemia da COVID. Então, eu diria que a saúde é importante. Veja, só no Vale do Paraíba, nós fizemos o hospital de Taubaté, compramos o hospital regional em Taubaté, foi o primeiro hospital, fizemos o segundo em São José dos Campos e o terceiro em Caraguatatuba, no litoral, só na nossa região. Foram 38 hospitais novos. Então, a saúde é uma prioridade importante que a gente pode ajudar muito. Governador, estamos chegando no final do nosso bate-papo. Uma mensagem que o senhor gostaria de deixar Olha, Zé Eduardo, agradecer o convite que você nos fez, agradecer a sua oportunidade da Rádio Aparecida, dizer que nós vamos com muito respeito, com muito carinho, levar a nossa proposta, o programa de governo do presidente Lula, com grande participação popular. A gente não faz um programa de governo em cima de motossiata, jet ski, mas faz ouvindo o povo. É isso que nós estamos fazendo. Estamos fazendo nas principais cidades brasileiras, dialogando, ouvindo, coletando sugestões para ter a melhor proposta e trabalhar muito em benefício da nossa população. Rogo a Deus que ilumine toda a população brasileira para que a gente possa ter, no dia 2 de outubro, um governo realmente comprometido com a democracia, que recupere a economia, que valorize o salário mínimo, que promova a educação de qualidade, que avance mais na questão da saúde e que preserve o meio ambiente. O Brasil pode ser um exemplo para o mundo de sustentabilidade. Esses são os nossos propósitos e, respeitosamente, a gente pede o apoio da nossa população. Obrigado, ouvimos o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, candidato à vice-presidência da República na chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula. Eleições 2022, eleitor consciente, voto inteligente.